Vamos agora dando início ao papo de esporte, já está conosco aqui o professor Ronaldo Abrances e nosso consultor Júlio César Santana, o presidente da LIDE, professor Ronaldo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Santana. Santana, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia professor, bom dia ouvintes. E solta a musiquinha aí, divino, para a crônica do professor Ronaldo. E o tema de hoje, no Brasil a crise de abatecimento não é só de água. O futebol brasileiro acostumou-se com enxurradas de novos talentos que surgiam no futebol a cada ano. A fonte jorrava sem cessar a ponto de fazermos pensar que esta fonte era inesgotável. O cuidado com as nascentes foram ignoradas e hoje minha percepção é que o Brasil, que foi o país do futebol, não produz mais o mesmo volume de craques como nos tempos de outrora. São raros casos de habilidosos jogadores que estão em atividades no Brasil. Aliás, foram poucos jogadores que se destacaram no Campeonato Brasileiro de 2014. Podemos citar aí Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Lucas Lima e Egídio do Cruzeiro, Conca no Fluminense, Diego Tardelli no Atlético Mineiro. É triste e muito sombria a constatação que todos esses jogadores já não estão mais em atividades no Brasil, pois acabaram de ser vendidos para clubes no exterior. Em um momento em que existe uma crise de abastecimento de água em várias regiões deste país, acho que no futebol a nascente também foi afetada pela exploração inadequada. Antes que seja necessário utilizar o volume morto do futebol, há necessidade de trabalhar urgentemente nossas nascências e fazer jorrar novamente aquela fonte de talentos que parecia inesgotável. Seria muito bom se pudéssemos ouvir novamente o saudoso falecido narrador de futebol da Rádio Globo, Valdir Amaral, narrando a cada novo gol, choveu na horta do Brasil. Pelo menos essa é a minha opinião. Precisa, poética ou filosófica e sempre aguda, professor Ronaldo. Saudosa também. Saudosa. Valdir Amaral. Valdir Amaral. O cara teve uma criatividade, criou vários bordões, muito interessante. Verdade, verdade. Tem peixe na rede, quando o time levava gol, tem peixe na rede do Vasco. Tem peixe na rede do Botafogo, tem isso mesmo. Bom, professor Ronaldo, agora isso é, gostei da comparação. Falta água e falta craque. Santana, você que joga, que lida aí com jogadores de base, os craques estão rariando de fato já na base? A gente percebe na base, né, um certo engessamento de alguns jogadores que têm habilidade e são colocados para cumprir a sua tarefa. E aí deixa de usar a habilidade para cumprir a tarefa que o treinador determinou. Ou ele cumpre ou ele está fora do time. Já na base. Já na base. Então ele chega lá no... Ele vai fazer aquele M1x1, aquele movimento, aquela movimentação que o treinador colocou. E não o que ele poderia criar, diferente do Santos, que deixou o Neymar pintar e bordar do jeito que ele achava melhor. Então realmente precisa, na base, ter orientações ao jogador, mas deixá-lo livre. Que na hora do jogo quem está com a bola é ele. E ele faz o que ele achar melhor. Mas ele sabe que tem um companheiro do lado, outro companheiro está dando condições a ele. Mas ele tem a livre para criar. Então, professor Ronaldo, se eu entendi bem o que diz nosso consultor Santana, no Brasil a criatividade começa a desaparecer em detrimento do futebol coletivo. Exatamente. Tem várias críticas aí, né, de especialistas, exatamente em relação a isso, esse engessamento aí que o Santana falou, tem realmente prejudicado. Porque a questão, por isso que a grande crítica é essa competição ainda nessa faixa etária. Porque a competição leva a rigidez no esquema tático. E aí perde, quer dizer, o jogador está naquele momento de evolução, sobretudo na habilidade, na criatividade. E isso é podado exatamente num momento importante. Essa é a grande crítica. Agora, é bom que se diga também, Otávio, que embora é fato isso, que realmente é exceleiro de jogadores, né, tem reduzido aí a produção. Mas é um fato que também a gente precisa dizer. O Brasil continua sendo o maior exportador de jogadores. Falo nisso, embasado no levantamento que a FIFA fez em 2013, que demonstrou que o Brasil ainda é o país que tem o maior faturamento em exportação de jogador. É o país com o maior número de profissionais transferido para outro país. O maior número de transferência. Ou seja, com tudo isso nós ainda estamos na frente. É aí que a gente fica ainda com mais pesar ainda, né, de saber que podia ser muito melhor ainda. E aí sobre o aspecto econômico também, né, se for olhar realmente essa transferência, esse faturamento, isso gera imposto, né, gera receita, gera aí uma economia, entra novos recursos, né, divisas para o país. Isso tem um aspecto econômico interessante. Ô Santana, tudo isso acaba prejudicando um pouco do desenvolvimento do atleta como pessoa, uma vez que ele acaba não tendo infância, né, não tem juventude, fica tudo naquele controle, e nessa pré-adolescência, né, é uma fase importante onde o jovem precisa se liberar. Se ele fica amarrado nessa disciplina de alimentação, de balada, etc., acaba ficando ruim. Alguns comentaristas também de outras difusoras, né, de outras rádios, também comentam essa questão que acontece na base. E infelizmente começa cedo. Se nota aí, nós trabalhamos lá no Iracã com crianças de 5 a 7 anos, e já existe no pai, ó, a criança tem 5 a 7, hein, uma expectativa do filho. Uma cobrança, né. Uma cobrança no filho. Então, eu estava conversando com o pai, o filho dele estava com 14 anos, nunca soltou pipa. Nunca soltou pipa. Estava aprendendo com os meninos de Itajubá aqui a soltar pipa, quer dizer, aí, 14 anos, só futebol. Eu acho engraçado que você, às vezes, vê pai em arquibancada, nesses torneios de dente de leite, o pai dá exporno, moleque. É, ué. Coitado do garoto, é uma criança. Não tem experiência ainda. Aí pega um experiente cobrando dele como se ele fosse uma pessoa de 20 anos. Mas isso existe. Você percebe essa realidade também? Já os pais, desde que ele percebe, acha que o garoto vai ser craque e já começa a forçar a barra em cima das mulheres? Justamente. Infelizmente, tem alguns que já chegam já com uma expectativa muito grande em cima do filho. Muitas vezes o pai quer, através do filho, realizar o sonho dele. É, também tem isso. É uma frustração dele, né? Justamente, é. Bom, vamos ficar ricos em cima desse garoto aí. Sabe, é muito pelo contrário, é ter alegria de jogar futebol. Eu fico vendo isso, ver jogadores, essa alegria é importante. Dentro disso, o futebol criou um sistema perverso? Sem dúvida. Por isso que está sendo questionado, né? Está sendo cobrado. Quer dizer, a metodologia... Precisa mudar. Tem que mudar, né? Aliás, para a metodologia que precisa mudar, a FIFA perdeu mais dois patrocinadores de peso, né? E que começa a complicar a situação da FIFA para a Copa, a próxima Copa do Mundo. Não sei se você já está com essa informação. A Copa do Mundo na Rússia já começa a ter dificuldade, porque a FIFA já perdeu mais... É o quarto patrocinador de peso que ela perde, se não me engano, uma deles é a Johnson & Johnson. já saiu, correu do barco e a FIFA passa por uma situação de falta de credibilidade em relação a tudo que está acontecendo no futebol no mundo inteiro, né? É, e aí todas essas notícias aí de corrupção, né? Tudo isso fica... A grande marca fica preocupada em estar ligando essa marca exatamente numa instituição aí que se fala em corrupção e tal, isso aí deprecia, né? É, e muito também, já falando das crianças, que você vê, volta e meia aparece por aí aqueles agentes da FIFA. Vamos dizer, pô, como é que a FIFA foi credenciar esse sujeito? Esse é o problema. Eu sou olheiro da FIFA. Eu falei, pô, mas a FIFA tem isso, cara? A FIFA aparece gente em taxa... Ele não disse só isso, não. Ele disse que ele é da FIFA e que ele tem conhecimento no Barcelona, tem conhecimento no bairro de Molique, tem conhecimento, aí o pai já fica achando que o filho vai para o Barça, que o Barça está investindo na base e começa uma expectativa do pai e começa a jogar aí em cima do menino. Os caras são danadinhos, viu? Garoto, tira o garoto da escola, faz... Bom, enfim. Bom, professor Ronaldo, já no próximo final de semana começam os campeonatos. E aí o futebol começa para valer, né? Embora a gente sabe que os campeonatos regionais, né? Faz pré-temporada de fato. Não tem tido aquela atratividade que o futebol brasileiro precisa. E os clubes, muitas vezes, colocando o time em reserva, né? Então, tomara que esse ano já seja diferente. Já que tivemos aí 30 dias, nunca aconteceu isso, jamais no futebol brasileiro, no calendário houve 30 dias para a pré-temporada. Esse ano houve. Quem sabe vão ter aí uma evolução. Isso vai repercutir no campeonato brasileiro, mais lá no final, no segundo semestre, né? Uma boa preparação. Então, quem sabe aí o futebol brasileiro de 2015 vai ter aí uma melhora aí no nível. Esperamos isso. Exatamente. Contamos com a sua presença semana que vem? Sim, estamos aí. Aí já voltaremos com notícias da Liga. Isso. Ok? E nessa pré-temporada, né? Não podemos aí deixar de parabenizar a torcida do Flamengo, que em uma semana ganhou dois títulos, né? Ganhou o título de ontem, desse torneio, desse triangular, e ganhou o título de ter ganhado do Vasco, porque o próprio presidente do Vasco, Corito Miranda, passou a semana inteira dizendo que Flamengo e Vasco é um campeonato à parte. Sendo assim, Flamengo foi campeão na quarta-feira e ontem também. Aliás, o jogo contra o Vasco, aquela furada da defesa, aquele gol foi bizonho, hein, professor Ronaldo? Mas tudo bem, acontece o futebol. Acontece no jogo de várzea, acontece no futebol profissional. Bom, professor Ronaldo, muito obrigado. Meu caro Júlio César Santana, muito obrigado. Estamos de volta. Eu queria falar um pouquinho da Copinha também, que o Corinthians foi campeão na Copinha, em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. A gente tem que ficar de olho no Botafogo de Ribeirão Preto. Realmente está fazendo um trabalho de qualidade lá, gente. Geralmente chegam os grandões no final e o Botafogo não tem a torcida que o Corinthians, que o São Paulo, que o Palmeiras tem e chegou na final, gente. É, mas a dificuldade é valorizar isso. Valorizar isso. Os garotos lá no Botafogo, realmente, vão cair. Exatamente, fica aquela expectativa que a gente estava sempre pegando. Isso, exatamente. Já estão na mão de empresários, já, jogadores. Exatamente. Gente, valeu, obrigadaço. Divino, muito obrigado. Papo de esporte encerra agora.